Boa noite e bem-vindos a mais uma edição da sua síntese informativa. Já chegamos a lhe dar a conhecer mais destaques. Entre o ano de 2012 e 2013, o Banco de Poupança e Crédito na província de Malange sofreu esta tarde de quinta-feira um arrombos de cerca de 497 mil milhões de quanzas. Ainda sobre o caso do coronavírus, o Ministério da Saúde alerta a prevenção rápida após suspeita de existência do vírus corona em Angola, proveniente supostamente de um cidadão croata. O craic português Rubem Amorinho foi apresentado esta tarde ao suporte. O ex-jugador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, em companhia de seu irmão Robert Assis, foram detidos pela Polícia Federal do Paraguai após terem sido pegos a falsificar passaportes. Nós ficamos por aqui, já sabe, amanhã estaremos de regresso no Memorário para dar a conhecer mais destaques.